E uma mulher suspeita de jogar o corpo de um recém-nascido no rio Sarapuí, dos Torres, em piedade, foi detida neste domingo. O crime aconteceu na última quinta-feira. A repórter Fernanda Belo está aqui, ao vivo, e tem mais informações. Olá, Fernanda, boa tarde. Oi, Basílio, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Manchetes Noticidade. Olha só, a mãe desse bebê foi identificada pela polícia. É uma mulher de 39 anos. Como é que a polícia conseguiu localizar essa mulher, então? Foi a própria mulher de 39 anos, que foi até a base da Polícia Militar Rodoviária. Ela disse para a polícia que estava sendo ameaçada de morte. E aí, durante a conversa com a equipe policial, acabou confessando que ela era a mãe deste bebê, que, como você disse, foi encontrado morto às margens do rio, lá em piedade. Aí, então, durante esta conversa, ela foi ouvida, liberada e deve responder pelo crime de aborto. A mulher também disse para a polícia, viu, Basílio, que ela estava grávida de seis meses e que já tem dois filhos e não teria condições de criar mais um. Ela, então, tomou um remédio abortivo, três horas, mais ou menos, depois de tomar esse remédio, sofreu o aborto, colocou, então, este bebê dentro de uma sacolinha de plástico e jogou ali às margens do rio, no bairro do Sarapuí dos Torres, como você disse, em piedade. A polícia segue acompanhando esse caso e, como você disse, esse caso aconteceu aí na semana passada. O bebê foi encontrado morto ainda com o cordão umbilical às margens do rio por um morador que passava ali pelo local. Basílio, eu volto com você aí no estúdio. Caso muito triste, Fernanda, não dá nem para a gente comentar. Muito obrigado pelas informações.